Música nova, repertório novo Vem, 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 chama aquele vem, vem Escuta aí Parei, olhei, gostei, me apaixonei Mas eu não vou continuar porque meu Deus Não parou, nem gostou Eu fui rezar e ele não confirmou Fica com alguém só pra não tá na solidão Entrar a sua vida só na voz do coração É muito arriscado pra você Pode ser tarde pra se arrepender A mesma coisa de matar a fome e tendo sede Continua tem maneira de cara com a parede Você achando até que me enganou Mas Deus entende melhor de amor Ponto final e acabou Vem, vem, parei, olhei, gostei, me apaixonei Mas eu não vou continuar porque meu Deus Não parou, nem gostou Eu fui rezar e ele não confirmou Parei, olhei, me apaixonei Mas eu não vou continuar porque meu Deus Não parou, nem ligou Eu fui rezar e ele não confirmou Então esquece Se ele não gostou, esquece Porque ele entende melhor de amor do que você Fica com alguém só pra não tá na solidão Tentar viver a vida só na voz do coração É muito arriscado pra você Pode ser tarde pra se arrepender A mesma coisa de matar a fome e tendo sede Continua tem maneira de cara com a parede O mundo achando até que me enganou Mas Deus entende melhor de amor Ponto final e acabou Escuta aí Parei, olhei, gostei, me apaixonei Mas eu não vou continuar porque meu Deus Não parou, nem olhou Eu fui rezar e ele não confirmou Parei, olhei, gostei, me apaixonei Mas eu não vou continuar porque meu Deus Não parou, nem ligou Eu fui rezar e ele não confirmou Dói, né? Mas é a verdade Se não quiser saber da verdade Não pergunte pra Deus